Olá, crianças! Tem uma música antiga, que talvez você conheça, que diz assim, Caminhando vou para Jerusalém. Desculpe aqui, eu não sei cantar. Talvez você pergunte, mas Jerusalém? Onde fica Jerusalém? Então, vamos lá. Jerusalém era uma cidade onde viviam os antigos hebreus, os descendentes de Abraão, Jacó, Isaac, José, Moisés. E Davi, um dia, que era um homem muito forte, muito inteligente, que orava muito também, conquistou essa cidade. E ela se tornou, então, a cidade principal, a capital, como se fosse Brasília, do Brasil, né? Do seu governo. Israel era o nome desse país. Depois, Jesus Cristo viveu também nessa cidade. Pouco tempo, é verdade, mas viveu também. Todos os judeus gostavam de, pelo menos uma vez por ano, ir a Jerusalém, porque lá ficava o templo, o templo de Jerusalém. Hoje, diríamos, a igreja. Não tinha uma igreja em tudo quanto é lugar. Só em Jerusalém. Tinha que ir para lá. Então, quando iam para lá, para fazer o culto da Páscoa, eles diziam, caminhando, vou para Jerusalém, eles iam cantando. Você conhece os salmos da Bíblia? Não conhece? Então, muitos deles eram salmos para eles cantarem enquanto caminhavam para Jerusalém. Mas tem uma coisa importante também sobre Jerusalém, porque além de ser um lugar que foi conquistado com muito trabalho, muito suor, muito esforço, Jerusalém era um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um lugar em que as pessoas sentiam muito fortemente a presença de Deus. Depois, Jesus ensinou que onde nós estamos amando a Deus, fazendo o que Deus pede de nós, servindo o outro, também é a nossa Jerusalém. Então, sempre podemos ir a Jerusalém. Não é mais aquela Jerusalém que fica longe. Até estive lá recentemente, aquela cidade de Israel. Mas a nossa Jerusalém, a nossa igreja, a nossa casa, onde Deus está, é Jerusalém. Tá bem? Espero ter ajudado. Eu sou Israel Belo de Azevedo, e que você continue cantando o Caminhando Voo para Jerusalém.